Muito boa noite, eu sou o Luiz Marcos e é com grande alegria que eu compartilho com vocês que hoje é um dia de celebração para nós do Sertão, porque hoje a aula do Peter é o primeiro acontecimento do Sertão deste ano de 2023, um ano em que temos um programa de experimentações muito intensivas. Antes de eu apresentar o Peter, eu quero fazer uma brevíssima apresentação do Sertão. O Sertão é uma sociedade nômade de formação de artistas, de experimentações psicodélicas, surrealistas e criação de novas formas de vida. Nossas experimentações são primordialmente práticas, por isso é difícil explicar nossas práticas em palavras ou teoricamente. E para conhecê-las, para experimentá-las, eu os e as convido para terem alguma dimensão melhor dessas feitiçarias materialistas que estamos criando. Em geral, nossas bruxarias, muito animadas por um xamanismo horizontal, guardam o despropósito de descolonizar o inconsciente, de desinternar nosso desejo, nossa libido, de induzir hábitos mentais e corporais, de induzir corpos, pensamentos interditados pela cultura. São experimentações, em geral, que criamos um tanto marginais de contracultura. Digamos que nossas meditações surrealistas criam aberturas no céu fechado do neurótico, ou, se não é o caso, de cultuarmos a estrutura neurótica. Digamos que nossas meditações surrealistas oferecem cartografias, por vezes, receitas de magia, para que o inconsciente jorre a céu aberto, mas com aquela prudência, sem a qual os bruxos Deleuze e Guattari nos dizem que o experimentador ou a experimentadora malogra em sua travessia para a criação de um corpo sem órgãos. Eu faço, assim, um grande convite para vocês se juntarem a nós em algum próximo curso de experimentações psicodélicas. Inclusive, eu dou notícia em primeira mão para vocês que, a partir dos próximos dias, nós vamos passar a divulgar um curso de meditações surrealistas, que começará daqui duas semanas. No dia 29 de março, será uma quarta-feira, e daí serão quatro encontros, quatro quartas-feiras, e essa é uma das poucas vezes que esse curso será oferecido ao grande público. Porque, em geral, esse curso, ele é oferecido para turmas fechadas, já foi oferecido algumas vezes para turmas exclusivamente para convidados, mas nós tomamos uma decisão de tentar inscrever de maneira mais abrangente essas nossas práticas, digamos que, no corpo social. Então, é mesmo uma oportunidade bastante singular ter acesso a esse curso, que, de fato, não é um curso. Será um curso extremamente acessível, o valor dele será de 100 reais, mas nós teremos bolsas de 10% a 80%, sem necessidade comprobatória. Então, quem tiver desejo de fazer esse curso, de conhecer, de experimentar melhor essas nossas práticas aqui do sertão, será só avaliar e decidir quanto pode pagar, e a bolsa estará concedida. Eventualmente, se alguém precisar de bolsa integral, será só manifestar interesse. Então, fica aqui meu caloroso convite para vocês conhecerem, experimentarem melhor o que estamos criando no sertão. Um cometa interdimensional passando pelas constelações de vocês. Eu, finalmente, passo a uma apresentação do nosso querido convidado, o Peter Paul Pellbart, que, mal sabe ele, que é uma espécie de patrono nosso no sertão, que sempre está presente por meio dos seus textos, ensaios, em nossos cursos. E, talvez, você não saiba, Peter, o quanto você foi importante para nós nos autorizarmos a criar o sertão, a ousarmos, inscrever nossas práticas marginais em nossos corpos. Eu preciso também fazer um agradecimento ao Pedro Zerbes, integrante também do sertão, sem o qual esse evento não estaria acontecendo. Foi graças ao Pedro que tivemos aí, toda a organização, recepção das inscrições e divulgação e envio dos links. Muitíssimo obrigado, Pedro Zerbes, nosso grande poeta do sertão. Bom, em relação ao Peter, eu imagino que, para muitos de vocês, talvez ele dispense a apresentação, mas pode ser que haja alguém que esteja tendo esse grande encontro hoje, pela primeira vez com o Peter. Então, eu vou apresentá-lo conforme a sua apresentação, em seu último livro, se eu não estiver enganado, que é o livro O Avesso do Niilismo, Cartografias do Esgotamento. Bom, aqui na sessão sobre o autor, nós lemos o seguinte, Peter Paul Peubart, nasceu em Budapeste, na Hungria, graduou-se em filosofia pela Universidade Paris IV, a Sorbonne, e doutorou-se pela Universidade de São Paulo, sob orientação de Bento Prado Júnior. O Peter vive em São Paulo, onde atualmente é professor titular, na PUC São Paulo, no Departamento de Filosofia, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, e também no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica. O Peter é também um dos coordenadores do Núcleo de Estudos da Subjetividade, uma instituição sem igual que nós temos por aqui na PUC. Estudioso de Deleuze, de Gatari, traduziu para o português Conversações, Crítica e Clínica, parte de Mil Platôs. O Peter escreve principalmente sobre loucura, tempo, subjetividade e biopolítica. Entre os muitos dos seus livros estão da clausura do fora ao fora da clausura, loucura e desrazão, anal do tempo, rei, sete ensaios sobre o tempo da loucura, o tempo não reconciliado, imagens de tempo, em Deleuze. Meu primeiro contato com você foi por esse conjunto de ensaios brilhantes, Peter, publicado pela Perspectiva, O Tempo Não Reconciliado, imagens de tempo em Deleuze, que eu tive uma feliz surpresa lendo o livro, o livro da Monique Davi Menard, recentemente, belíssimo livro, então, da Monique Deleuze, A Psicanálise, e ela referenciando esse livro do Peter, O Tempo Não Reconciliado, e referenciando o Peter como filósofo e clínico brasileiro. E também há aqui menção ao livro do Peter, Vida Capital, Ensaios de Biopolítica. Bom, o Peter também é um artista, é um ator, há 20 anos, mais de 20 anos ele faz parte da Companhia Teatral Uáins, um laboratório esquizocênico e biopolítica. Ali, nós ainda lemos aqui em sua apresentação, ali o Peter aprendeu a rir de si mesmo, a suspeitar dos louros e das glórias vãs, e a desfrutar da liberdade de ir e de vir. O Peter é também um co-editor da N-1 Edições, uma editora única, singularíssima, e nós temos uma linha editorial que há muito tempo precisava ser ocupada, preenchida, o que a N-1 faz com muita excelência. a partir dessa apresentação um pouco formal do Peter, se eu posso dar um brevíssimo testemunho e me alongar um pouquinho mais, uma das minhas maiores alegrias ao ingressar como professor na PUC em São Paulo foi ingressar no departamento de filosofia e no programa de pós em filosofia, em que o Peter é professor. Ademais, na época que eu ingressei, o Peter era, com muita bravura e grandeza e muita suavidade também, o coordenador do programa de pós-graduação, o que fez toda a diferença, eu compartilho aqui com vocês, para a minha inserção acadêmica inicialmente na PUC. eu sou leitor do Peter há ao menos uns 20 anos, mas eu só fui conhecê-lo muito recentemente, há uns 5 anos, quando eu descobri que o Peter pessoa e artista é ainda mais fascinante que o Peter intelectual, escritor, ensaísta, que também é, sabemos, brilhante. eu não sei quantos de vocês, eu reconheço aqui alguns grandes amigos, alguns muitíssimos próximos do Peter, por exemplo, o Anderson do Climicandre, mas não sei quantos de vocês já puderam estar na presença do Peter, para sentir que o Peter é uma presença, é uma singularidade, que abre fendas na realidade. Estar na presença do Peter, assistir uma aula do Peter, é deparar com portais abertos para potências e virtualidades criativas que deixam que deixam o nosso pensamento cheio de movimentações intensivas. Enfim, hoje, no nosso sertão, lugar sem onde que está em toda parte, recebemos um dos filósofos e artistas mais singulares de nossa época, Peter Paul Pelbar, com a aula Fluxos de Desejo em Deleuze e Guatari. Peter, obrigadíssimo, a palavra é inteiramente sua. Boa noite a todas, todas, todos. Muitíssimo obrigado pela vossa presença, obrigado, Luiz Marcos, pelo convite honroso, pelas suas palavras tão generosas e exageradas, mas eu as recebo com gesto como um gesto de carinho e carinho esse que é recíproco, eu sempre, desde que eu conheci o Luiz Marcos, ele é uma caixa de Pandora, a cada vez que eu vejo tem uma dimensão nova que salta e que aquele professor que parecia assim, apenas um especialista seminarista de Agostinho, um seminarista muito enquadrado, de repente vai soltando a franga para todo que é lado e vai me contando que é um leitor de Luiz Guattari, que é um leitor disso e daquilo, que faz tipo de grupos e de aulas, de experimentações, então, de fato, para mim é muito honroso participar desse espaço que é experimental, que é assim que eu gosto também de conceber a prática filosófica com todas as suas conexões e experimentações com o corpo, com o coletivo, uma certa loucura assumida e liberada. Bom, vamos lá, eu preparei uma coisa aqui que é o seguinte, eu vou expor para vocês primeiro uma paisagem bem, melhor, nada de leuze ou guattariana como um primeiro ponto e depois, por contraste, eu vou apresentar como der o que eu considero a concepção de desejo no de leuze ou guattariana. Então, o desafio meu aqui primeiramente é dar algumas pinceladas no modo em que um filósofo do século XIX chamado Schopenhauer expôs sua visão a respeito. O livro do Schopenhauer chama-se o mundo como vontade e como representação. Não é um livro simples, mas tampouco é um livro extremamente difícil. É um livro que foi encontrado por acaso por Nietzsche numa livraria e mudou o rumo do pensamento dele. qual é o meu ponto? Vou direto ao assunto. Eu não vou explicar toda a doutrina sobre a representação. Eu quero pegar a seguinte linha. diz Schopenhauer que a essência mais íntima do mundo é a vontade. é o querer. Eu sinto em mim uma espécie de intuição imediata um querer que me impele. esse querer que habita o meu corpo nada tem a ver com a minha consciência, com a minha razão, nem mesmo com o meu livre-arbítrio. É um querer que faz meu corpo tender para as coisas. É um querer que domina o meu corpo, que domina todas as minhas funções as mais racionais ou especulativas. Eu aqui vou dar um pequeno salto porque eu vou entender essa vontade ou esse querer como desejo. Então eu já entro de cara numa certa concepção de desejo que a meu ver está no coração da filosofia do Schopenhauer. Há uma essência metafísica do mundo que é um querer universal, um único querer. O querer do Schopenhauer atravessa tudo aquilo que existe e que para nós aparece como fenômeno, isto é, submetido ao tempo, ao espaço e à causalidade. Mas o núcleo do mundo, essa essência íntima do mundo não tem um aspecto fenomênico, é o puro querer. O querer tudo é querer. Tudo aquilo que nós enxergamos como indivíduos separados ou relacionados, diferentes uns dos outros no mundo fenomênico, participam de um único querer. é uma espécie de identidade universal ao nível do querer. Ora, então vamos direto ao assunto, o que é este querer? o que quer o querer? E a resposta é tautológica, o querer quer querer, nada mais. O querer quer continuar a querer. há um primado absoluto do querer, no entanto, o querer não tem porquê, não tem razão alguma. O querer não tem nem porquê, nem para que é um incondicional absoluto, idêntico a si mesmo, uno e indivíduo. Mais do que dizer que o querer está em toda parte, seria preciso dizer que cada parte do universo fenomênico é objetificação do querer num grau determinado. E meu próprio corpo é também a vontade objetivada. Vejam, para nós, intuitivamente, todo o querer quer alguma coisa, todo o querer tem um objeto. E o que quer essa vontade que nos é dada como essência do mundo? Para o que será que ela atende? E o Schopenhauer insiste, essa pergunta está mal colocada, porque para quê ou por quê são da ordem dos fenômenos. E aqui nós estamos na ordem da essência metafísica do mundo. agora, nós humanos queremos alguma coisa, queremos um objeto de desejo, queremos prazer, queremos glória, queremos dinheiro, mas jamais poderemos responder a pergunta mais profunda de por que é que nós queremos, justamente porque essa dimensão essencial está dissociada, por assim dizer, do plano fenomênico em que as coisas têm um porquê e têm um para quê. O querer não tem causa, não tem finalidade, não tem limite. E como o querer quer a si mesmo, o querer é insaciável. O querer nunca repousa, nunca descansa e nunca está satisfeito. Ou melhor, vamos expor de um jeito um pouco mais anedótico. supondo-se essa equivalência um pouquinho forçada, mas não de todo inverossímil entre querer e desejar. Eu desejo alguma coisa, sofro porque ainda não a tenho. Eu consigo essa coisa. um pouco depois, eu começo a sofrer porque já a tenho. Eu sofro num primeiro momento por não ter e num segundo por já ter. Num primeiro momento por carência e num segundo momento por tédio. para Schopenhauer há um movimento pendular do que a gente chamaria de desejo entre o sofrimento da carência e o sofrimento do tédio. Eu quero uma coisa, consigo, não quero mais, quero outra, consigo, não quero mais e assim por diante. E nossa vida seria a passagem de uma insatisfação a outra. Da insatisfação da carência para a insatisfação do tédio. Ainda não ter, já ter. Passamos da dor do que nos falta para a dor do que nos enjoa. É uma infindável roda dos suplícios. Tudo que nós queremos no fundo, por quê? Qual é o problema do Schopenhauer? Querer é sofrer. Sofrer de carência e sofrer de tédio. Já que querer é sofrer, o que nós quereríamos no fundo, no fundo, é nos livrar desse sofrimento em que implica o querer. E no fundo, nós não conseguimos escapar desse sofrimento porque só conseguimos variar as formas desse mesmo sofrimento. É óbvio que nós estamos numa espécie de filosofia do absurdo absurdo em que o homem obedece cegamente a um querer que ele não entende, que não tem sentido para ele, que não tem objetivo, ao qual ele obedece achando sempre que ele persegue um objetivo, que tem um porquê, ou que tem um para quê, que ele persegue fins determinados, quando, no fundo, ele obedece apenas a uma insaciabilidade infinita. O exemplo maior para Schopenhauer dessa ânsia sem desfecho, sem piedade e sem sentido é a vida sexual. Nós somos obcecados pelo sexo e com ele apenas, segundo Schopenhauer, obedecemos aos interesses da espécie. Perseguimos um objeto que depois nos entedia, logo em seguida perseguimos um outro até que a saciedade nos infastilhe. Claro, Schopenhauer era um grande misógino e incurável, e ele dizia, essas coisas que hoje em dia é até proibido dizer, que o homem vê na mulher beleza, fineza, inteligência, força de caráter e energia, e que a natureza mantém essa ilusão o tempo necessário apenas para a geração. Uma vez a necessidade da espécie satisfeita, a natureza deixa tudo na mulher cair por terra. E o macho passa a ver na mulher apenas feiura e leviandade e a mulher vê no macho brutalidade e egoísmo. Isso tudo é para jogar fora. O que me interessa nessa colocação é em que medida nós, enquanto humanos, segundo Schopenhauer, estaríamos em um círculo infernal que se repete infindavelmente, onde se apresenta ou se anuncia ou se promete sempre algo novo que, no entanto, repete o passado. O Schopenhauer usa o Eclesiastes, o que foi é o que será, o que se fez é o que se fará e não há nada de novo debaixo do sol. É uma filosofia, como vocês veem, de uma espécie de lacidão, um terror diante desse mestre ao qual estamos todos submetidos a saber a vontade cega num tempo que é, no fundo, mera repetição do mesmo, roda de Ixion, rochedo de Sísipo. Portanto, aí, todo movimento é aparente, é ilusão até a morte é ilusória porque ela não interrompe o ciclo infernal. Afinal, nós nos reproduzimos e o núcleo do mundo que é a vontade se alimenta desses indivíduos que vêm e que vão. Então, é um círculo demoníaco e a questão do Schopenhauer a partir daí é a seguinte, como aquietar essa vontade? como apaziguar esse monstro? Como frear sua insaciabilidade? Como acalmar essa inquietude que ele suscita em nós o tempo todo? Como nos liberarmos desse círculo infernal do querer? Já vimos que a morte não é uma solução. Pode ser para um indivíduo, mas do ponto de vista metafísico, a gente pode dizer o seguinte, há no Schopenhauer, isso foi Nietzsche quem viu, um apesar dessa predominância do querer, há um ideal, no fundo, de aquietamento, de alívio e a arte que se oferece como um bálsamo possível para essas dores do mundo, como uma espécie de libertação, porque diante de uma Vênus de Milo eu não tenho tesão, eu entro num outro registro da mera contemplação e aí o meu próprio desejo se alivia e se aquieta. A felicidade estaria, então, vejam só onde é que chegamos, a felicidade estaria em não querer, uma espécie de acese, de acetismo, de renúncia à própria vida. a gente poderia dizer o que quer o querer? O querer quer o querer. Mas, no fundo, no fundo, o querer quereria não mais querer. Eu diria o querer é suicida. Ele, no fundo, no fundo, ele quereria se livrar do sofrimento que está implicado em querer e não mais querer nunca mais. O fundo do querer, quer dizer, há um moto em não querer. Uma espécie de promessa nunca satisfeita, inalcançável. Há uma visão, agora eu vou falar nos nossos termos mais modernos, mais contemporâneos. Há uma visão sofrida do desejo. desejo como sofrimento. Desejo como insatisfação incessante. Desejo cujo fundo seria não mais desejar. Uma espécie de tendência a um grau zero do desejo. Uma espécie de ideal nirvânico conquistaria no fundo dessa desse movimento frenético e incessante. O que nós quereríamos mesmo no fundo seria a paz. Uma certa morte, uma renúncia, uma libertação dessa tirania ou desse despotismo. Vejam, deseja, agora, de novo, traduzo para nós, desejar ou não desejo. Desejar não mais desejar. Querer o nada de querer. De algum modo, então, esse foi, a gente poderia, a partir daqui, elucubrar um pouquinho, se o Schopenhauer não tocou num núcleo de uma certa tradição longuíssima. Talvez que vai, agora estou chutando, que vai em Sócrates, Alacã, se não teria tocado aí uma veia que iluminasse algo da nossa concepção e da nossa experiência do desejo. esse desejo suicida. Acabei o Schopenhauer, eu acabei com ele, quer dizer, eu acabei de expor em poucos minutos alguma coisa bem superficial do Schopenhauer. Agora vou passar para Adelãs, em Guatari. eu sei que o salto é brusco, mas é um pouco contra essa paisagem de fundo. Eu gostaria de apresentar o desejo segundo Deleuze e Guatari. Podemos seguir? Ou vocês querem fazer uma pequena interrupção, ou trocam perguntas, ou a gente continua? Podemos deixar para o fim, talvez, né? O que diz Luiz Marcos? Isso aqui é o bruxo, mora aí? Imagina. Alguém gostaria de falar sem titubeio já? Algo? Alguma questão? Alguma livre associação? Acho que seguimos, Peter. Seguimos. Sim. Vamos com Deleuze e Guatari assim, de leve. Não tem núcleo metafísico do mundo. Não tem o querer universal. Vamos começar bem de leve. Luxus. Luxus por toda parte. somos atravessados por fluxos. Somos conjugações de fluxos. Vivemos entre fluxos. O que é uma pessoa senão um ponto de partida ou um ponto de chegada, um ponto de passagem de fluxos. Ora, fluxos, que palavra esquisita. Fluxos. Isso que eu estou fazendo agora é um fluxo de palavras. Tem um fluxo de signos, tem um fluxo de espermas, se a gente pensa numa sociedade. Tem um fluxo de merda, tem um fluxo de dinheiro, tem um fluxo de leite, tem fluxo de mulheres, tem fluxo de crianças, tem fluxo de capital. N fluxos compõem uma sociedade. É um desafio muito grande olhar para uma sociedade e pensá-la em termos de fluxos. fluxos que correm, que se cruzam, que se compõem, que se bifurcam, que nos atravessam, que nós interceptamos, que se cruzam em nós. No limite, poderíamos dizer, não existem coisas, mas fluxos. quando um sociólogo tentou falar de uma tal de sociedade líquida, ele já estava uns 40 anos depois do Deleuze e Guattari. A gente poderia também dizer, mas o Deleuze e Guattari estava dois mil e tantos anos depois do Heráclito, enfim, tudo é relativo, mas eu diria assim, o Deleuze diz em algum momento, vamos nos dar o mínimo para começar a pensar, e esse mínimo é fluxos. Mas, obviamente, não existem apenas fluxos no mundo. Há algo que marca os fluxos, diz o Deleuze e Guattari, que são os códigos. Todos os fluxos que correm soltos por um lado também são codificados por outro. Eu estou vendo aqui, porque o Deleuze dá um exemplo bonito, dos cabelos. o cabelo cresce, tem um fluxo capilar. Mas, vejam, se a gente olhar só aqui esse quadro, o Luiz Marcos recodificou o cabelo dele nos últimos meses, virou outra pessoa. eu, há cinco anos atrás, não tinha estudo aqui. O outro, nosso Ari, careca, não sei quanta saudade tem ele do fluxo de cabelo que ele tem. Mas, digamos, cada codificação desse fluxo capilar produz uma espécie de tribo. Tinha tribo lá dos hippies num certo momento. Um fluxo de cabelo solto, ninguém entendia mais nada. O que esses caras estão fazendo, deixando o cabelo crescer? ali se manifestava alguma coisa distinta. Se a gente pensa, puxa, é tão diferente, não é? O código evangélico do código indígena, do código afro, rasta, da viúva, da xuxa, da Hebe Camargo, do judeu, do pobre, do rico, do Neymar, então nem se fala. Um dia, meu filho que mora fora, me mandou uma foto, eu fiquei desentendido. Da onde? Da onde? Ele me mandou o modelito, era Neymar, o meu cabelo igualzinho, a mesma cor. Daí, uma codificação. Então, temos fluxos e temos códigos. os códigos marcam os fluxos. De algum modo, os territorializam. Porque um fluxo, em princípio, ele corre solto. Um fluxo, ele se desterritorializa. Mas vem o código que o reterritorializa. Ou que produz um território. um território não é propriamente um pedaço de terra, mas tem, por exemplo, não sei, um território étnico, um território religioso, um território afetivo, um território acadêmico. são codificações de fluxos que produzem uma certa territorialidade, onde a gente se reconhece ou se desconhece, ou da qual a gente tenta escapar, onde a gente acha um fluxo que nos leva para fora dela. E, óbvio, o que uma sociedade mais teme é o dilúvio de fluxo. É que os fluxos corram soltos por toda parte, em toda e qualquer direção. Uma sociedade precisa controlar, monitorar, canalizar os fluxos. É curioso, diz o Deleuze, uma sociedade não tem medo da fome, da penúria, da miséria, do vazio. Tudo isso ela até consegue codificar. Ela tem medo que nela corra solto algo que não seja codificável, um fluxo nômade que a desterritorialize. e que desmancha os territórios demarcados antes existentes. Agora, só para complicar um pouco esse esquema, porque pareceria fácil pensar fluxos livres de um lado, códigos e codificações de outro e dizer o fluxo solto está do lado do bem, o código está do lado do mal, da repressão, do controle. E qual é a complicação? A gente não consegue pensar o desejo em Deleuze Guattari sem pensar no capitalismo. E o que tem a ver o capitalismo com o que eu acabo de dizer é que o capitalismo, diferentemente de todas as outras sociedades, funciona por desterritorialização. O capitalismo destrói as territorialidades constituídas, por exemplo, os indígenas com todos os seus códigos, o capitalismo o capital quando invade esse bolsão ele o explode. Então, o capitalismo funciona por desterritorialização. Isso é um pouco paradoxal, porque ele desterritorializa todas as natalidades, pertinências, identidades, territorialidades. No entanto, ele tem um sistema claro de compensação, porque ele não pode suportar a pura desterritorialização. Então, ele usa um outro mecanismo que o Deleuze e o Guattari chamam de axiomatização, que é um mecanismo interno, não é propriamente de codificação, ele é mais imanente, é tornar tudo equivalente, é o equivalente geral, é o dinheiro, tudo é cambiável, intercambiável por dinheiro. Mesmo as palavras que se fala para um analista ou que se reza no interior de uma igreja, tudo precisa poder ser trocado pelo equivalente geral, que é o dinheiro, ou seja, o capitalismo desterritorializa e axiomatiza, ele tranca por dentro, ele torna tudo equivalente, homogêneo num certo sentido. Nem falamos do desejo, estamos chegando, mas a gente pode, então, quando a gente pensa o antiédito, o livro em que começa com a descrição de um passeio do esquizo, porque afinal o que é o esquizo se não um fluxo solto, um fluxo que desterritorializa tudo aquilo que ele atravessa, ou seja, para o esquizo não importa a família, a igreja, o Estado, o trabalho, ele é alheio a isso tudo e é disso tudo que ele foge e ele faz da fuga o seu território, ele cavalga sobre o próprio nomadismo, tem algo da ordem, a terra dele é a desterritorialização, a eu repito, a esquizofrenia no Deleuze Guattari no Antiel poderia ser definida como um fluxo solto, um fluxo descodificado, como um embaralhamento dos códigos, porque o esquizo recusa todos os códigos, todos os territórios que lhe querem impor, insisto, seja a família, a fábrica, a escola, o exército, o partido, a moral, a religião, por isso que ele, num certo sentido, encarna o perigo absoluto, ele abandona todas essas territorialidades e desliza a seu modo passando por debaixo desses códigos, desafiando esses códigos e pervertendo esses códigos. Sempre que alguém foge dos códigos dizem está louco, agora, mais do que isso, o esquizofrênico tem a sua maneira de misturar os fluxos, de misturar coisas que ninguém mistura, de separar coisas que ninguém separa, de recusar filiações que lhe querem impor. E ele inventa as suas filiações, não é papai e mamãe, talvez seja Nero, Tutankamon, as estrelas, Marilyn Monroe, o esquizofrênico vai conectando o inconectável, conecta o fluxo de merda com o fluxo divino. É o cu de Deus, do Arthur. mistura o fluxo de coisas com o fluxo de palavras. As coisas falam, as palavras são tomadas como coisas. O esquizofrênico, ele é o entrecruzamento entre fluxos diversos, a ponto de ele poder dizer eu sou Nero, eu sou Dionísio, eu sou todos os nomes da história, como diria o Arthur. É esse poder de maquinar o diverso. É maquinação do diverso, do disjunto, do disparatado. é ligar o que não tem ligação, é desligar o que está ligado demais. Nesse sentido, o esquizofrênico vai mais longe do que o capitalismo, no sentido em que ele desterritorializa até o fim e não está submetido, por assim dizer, àquela axiomatização que homogeneiza tudo como que por dentro. ele não subordina tudo ao valor de troca. Ele constrói suas máquinas, suas máquinas delirantes, ele se conecta com os vermes, com as nuvens, com os deuses, com os demônios, com todos os tempos e todas as épocas. é o que diz Deleuze Guattari, o esquizofrênico não está focado em papai e mamãe, o esquizofrênico investe a história e a geografia. E diz Deleuze Guattari, aí que eu chego, o esquizofrênico é a máquina desejante por excelência. ele se maquina com as coisas as mais disjuntas e remotas. Ele investe o campo social e histórico com extrema força. Vocês ouçam um delírio e verão como a maioria dos delírios extrapola em muito o papai e mamãe. ele é diretamente histórico, diretamente social, diretamente geográfico. Portanto, há algo, digamos assim, a teoria do desejo que, por assim dizer, provém desse fundo esquizofrênico, já nos diz várias coisas. que o desejo é conexão, que o desejo é maquinação, que o desejo é desterritorialização, que o desejo é nomadismo, que o desejo eu diria assim, ao desejo nada falta, desejo é excesso, transbordamento. Portanto, aqui nós estamos longe de uma paisagem edipiana ou da forclusão do nome do pai ou da falência de acesso ao simbólico. O próprio é uma teoria do inconsciente. O inconsciente, diz Deleuze Guattari, não é um teatro grego, é uma fábrica, é uma usina, é produção, é produção de conexões, é produção de maquinações, é produção de produção, porque no fundo o inconsciente é órfão no sentido que ele não tem uma filiação. Há uma espécie de imanência do desejo, que faz com que ele escape inteiramente ao contorno familiarista, tão criticado por Deleuze Guattari, nas suas várias versões, às vezes mais estruturais ou menos, há uma relação do desejo, que é um pouco mais complicado, mas só vou mencionar, uma relação do desejo com uma espécie com a exterioridade, a exterioridade daquilo que ele chama de sujeito. O desejo não é da ordem de uma interioridade, mas da relação com o exterior, com o que o Blanchot chamou de fora, o Foucault retomou e o próprio Deleuze insiste muito. O que é esse familiarismo e essa edipianização que trancou as conexões dentro do circuito de um triângulo? Quando o desejo quer cada vez mais conexões, ou melhor, o desejo é conexão e é multiplicação de conexões. E por isso também, segundo o desejo é revolucionário, porque aquilo que quer cada vez mais conexões, de algum modo, extrapola sempre as estruturas de poder, e as cristalizações de saber. A família é um território extremamente reduzido para poder decifrar o nomadismo do desejo. a família reterritorializa. Não é que édipo não existe, é o contrário, édipo por toda parte, ou seja, a nossa sociedade, ainda, apesar da família ter feito água faz tempo, mas ainda ela continua como uma espécie de âncora imaginária, mas também um dispositivo de disciplinarização e de coerção do desejo. mas eu desejo alguém, ou desejo um objeto. É curioso porque em Deleuze e Guacarri, tudo bem, eu estou dando um salto, mas Deleuze diz quando amamos uma pessoa, nós não amamos uma pessoa, nós amamos um mundo possível. A pessoa como signo de um mundo possível. Claro, toda a nossa gramática é mais personalista, é mais da ordem do objeto. E aqui, nessa concepção maquímica do desejo, há algo claro, que briga com uma certa psicanálise, que briga com uma certa concepção psiquiátrica, que briga com uma certa tradição filosófica, que briga com uma certa prática, melhor, com práticas de desejo. então, então, deixa eu ver como é que eu estou, daqui a 20 minutos a gente vai precisar encerrar, que é o nosso tempo, então, vou concluir, vou deixar tempo para a gente poder conversar um pouco. quer dizer, talvez a gente já possa, munidos dessa pequena constelação de noções como fluxos versus código, desterritorialização, multiplicidade, eu nem entrei em corpo sem órgãos, que é mais longo, máquinas desejantes, talvez por isso a gente possa pelo menos dizer a título assim de conclusão que desejo como conexão, maquinação, desterritorialização processo não visa a descarga. Daí, porque essa contraposição a uma certa concepção de desejo que tende ao grau zero. Ou seja, um dos perigos é pensar que o desejo visa o prazer, segundo Deleuze Guattari. Daí também toda uma discordância com o Foucault. O Foucault não aguentava ouvir a palavra desejo e o Deleuze não aguentava ouvir a palavra prazer, porque o prazer, segundo Deleuze, é aquilo que interrompe o desejo. É mais complicado do que isso, mas enfim, deixo aqui. como então pensar digamos um inconsciente que é feito de fluxos e processos e não de estrutura ou de lugares. Como pensar o inconsciente mais na base do que o Guattari chamou de caosmose. De onde uma conclusão assim mais clínica, talvez, que isso eu passo muito rapidamente, porque é quase um chabão de Leuzeano, que a questão de uma análise não é a interpretação, a significação, mas uma espécie de traçado cartográfico em que se detecta as linhas de fuga, as linhas que podem compor uma vida a outra, uma cartografia processual. Então, o desafio é como evitar que essa concepção de desejo ou desejo pensado desse modo seja traído. E o que o Deleuzeo e Guattari dizem no Mil Platôs é que o desejo sempre é traído quando ele é tributário de uma instância externa, transcendente. se o desejo é concebido como falta, ele já depende daquilo de que ele carece, ele já é indigência, ele já está em busca daquilo que o preenche, já não é esse excesso do qual nós falamos. Se o desejo busca o prazer, é uma segunda maneira de traí-lo, que ele é finalizado no prazer. Ou seja, desejo como uma espécie de tensão incômoda que busca descarga no prazer. Como, então, evitar pensar o desejo sobre o signo da negatividade? carência, falta, prazer, preenchimento. São maneiras de driblar a potência de desterritorialização do desejo, a sua força nômade e as suas possibilidades insurrecionais ou seja, há algo de revolucionário no desejo por definição segundo o Deleuze e o Guatari. Pronto, recording start, finishing. Eu acho que eu posso interromper aqui, a gente tem 15 minutinhos de conversa, é pouco, eu sei, falei muita coisa e de uma maneira um pouco atabalhoada e um pouco sucinta demais, mas é o que temos. Gente, associações, objeções, perguntas, vocês quiserem. Excelente, Peter, que belíssima aula, que bela aventura pelo pensamento e pelo desejo que você proporcionou para nós uma boa surpresa, essa antessala Schopenhaueriana, um belo cotejo também que você propôs para nós. Bem, colegas, fiquem à vontade, tanto por aqui como pelo YouTube, eu reproduzo aqui eventuais questões que vocês possam fazer pelo chat. Vamos circular a palavra. Estate belleza na vizisa vizis, que é, tm, vizis, Ifroth tm., viz, ticketpou, viz. Estão aqui pelo chat do YouTube, Peter, que é a seguinte, pergunta da Carla Custódio, leio. O desejo seria a máquina abstrata de mundos, mecanosfera. Com isso poderíamos pensar não em uma metafísica, mas um empirismo transcendental do desejo. Então, esse final é uma encrenca. Olha, você sabe que a armadilha no Dela de Guatari é que a constelação de conceitos, é uma rede, portanto, em um certo sentido, tudo está em tudo, mas não é um só pão. Então, como pensar essas articulações sem necessariamente misturar tudo? Então, o empirismo transcendental é um método que o Deleuze desenvolve e que fatalmente implica o desejo. Mas eu não consigo dizer ao contrário que o desejo é o empirismo transcendental. Assim como a mecanosfera, que está no meio para todos, ou melhor, ou a máquina abstrata tem incidências sobre o desejo. Mas eu não consigo dizer que o desejo é uma máquina abstrata. Então, tem aí uma dificuldade de a gente mexer com uma certa precisão. Então, é claro que tudo pode ser associado com o desejo, mas é que precisa construir uma espécie de ponte ou canal mais preciso, senão vira tudo um só pão em que todas as vacas são pretas ou cinzas, e a gente não se reconhece mais. Eu não sei se eu te respondi. Certamente não, mas eu quis dizer mais prudência no manejo dos conceitos. Só isso. Bom, aqui na nossa sala, Peter, nós tivemos duas questões, uma do nosso amigo aqui, o Ari, o Ari Ribeiro, outra do Cristiano Benítez. O Ari pergunta, eu posso dizer que o desejo do conhecimento, desejo do conhecimento visa o prazer do autoconhecimento? E eu vou fazer na sequência a pergunta do Cristiano, que é a seguinte, como ficaria a noção de sujeito nessa teoria? E, se possível, em poucas palavras, qual seria a tarefa, a tarefa, entre aspas, da clínica dentro dessa noção de desejo? Tá. Então, a primeira... Tem uma ideia no Simondon que eu gosto muito. Você sabe que o Simondon é um autor que foi muito importante para Deleuze, às vezes mais importante até do que a sua presença nos textos. O Simondon tem toda uma teoria sobre a individuação, de que não existem indivíduos, existem processos de individuação em curso sempre. E que nós que nos tomamos por indivíduos, no fundo, somos processos de individuação, dependendo das nossas conexões. E eu me perguntaria se, por exemplo, essa nossa conexão com o saber, se a cada vez que eu me conecto com algum domínio do saber, que a gente pode chamar isso de conhecimento, talvez, há uma reindividuação. É como que o meu contorno se altera. Eu com Deleuze é uma coisa, eu com Spinoza é outra. Ou seja, é como se nós fôssemos abertos a várias e variadas individuações. Ou seja, conhecer não é a relação entre um sujeito e um objeto, mas é uma nova individuação. E eu me pergunto se isso não tem a ver com a segunda questão, a saber, ao invés de pensar em termos de sujeito, o Deleuze e o Guattari tentam pensar em termos de subjetivação, de processos de subjetivação, processos de constituição de subjetividade. aí você pergunta, mas qual a diferença entre sujeito e subjetividade? Uma longa resposta demandaria essa pergunta, mas eu diria que a subjetividade é muito mais, é uma maneira de pensar, digamos, processos de autorreferenciação muito mais abertos às conexões, atravessamentos e processualidades. Rapaz, talvez o sujeito seja uma instância um pouco mais, digamos assim, contínua no tempo e talvez mais... Eu acho que eu não... não é bem isso, eu sei que... Já o sujeito é uma palavra que tem trocentos... trocentos sentidos possíveis, então eu não quero me arriscar aqui, mas eu diria que a insistência em pensar ao invés de sujeito, subjetividade, e ao invés de subjetividades dadas, processos de subjetivação, já é uma... uma dica clínica, no sentido de que não se trata de buscar a verdade do sujeito, mas de compor processos de subjetivação que tornem uma existência mais... mais... possível. Não sei se eu respondi as duas perguntas. Diga lá, Pedro. Pedro, né? Quem é que pergunta? Pedro, Zé, Zé. Muitíssimo... Valeu pela aula, Peter, foi... foi... incrível, muito boa. Então, minha pergunta é... é... é mais porque eu estava pensando em poesia, nas formas poéticas, e... me parece um... um exemplo muito que... que salta, assim, sobre... conexões grandes entre o fluxo de... fluxos de desejo e suas codificações que vão se... aparecendo como possíveis, é... territorializações, né? Porque parece que quando a gente pega poetas, assim, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Conceição Evaristo também, é... tem um grande jogo com a forma, né? E... aí eu estava lembrando, na verdade, que... por exemplo... eu tenho a impressão e parece que é isso mesmo, eu queria ver o que você teria a dizer também, que preserve... codifica e ao mesmo tempo deixa passar o fluxo, quer dizer, mas tipo... até na superfície do texto, né? em poesia, a gente percebe que é como uma fotografia, parece, os versos. Um verso, ele tem... ele expressa um conteúdo de alguma maneira, de alguma forma, né? forma poética, seja com o número de sílabas mais contadinho, seja verso livre, isso não importa decisivamente, é... e... mas assim, é... ao mesmo tempo que tem essa forma, parece como uma fotografia que bastaria por si mesma, porém é atravessada, e isso tem me instigado muito, eu queria ver o que... é... o que você... tem para dizer sobre isso, assim? Não, faz todo sentido o que você está colocando, porque... digamos... é... tal como Deleuze enxerga, por exemplo, a literatura, é... tem algo que escapa... que escapa, Nesse sentido que ele tenta aproximar o processo da literatura ao delírio, delírio, delirar, sair... sair do sulco, algo escapa do sulco, né? Do arado, assim, algo escapa mesmo é... em que medida apesar da codificação que está embutida na linguagem, toda a torção poética faz com que sempre algo escape, algo fuja, algo é... produz a... desterritorialize a própria língua constituída e hegemônica. Temos mais algumas questões, Peter, só para fazer um jogo aqui e lá com o YouTube. No... A Gisele Laitano pergunta, então, o desejo sempre tensiona-se dirige as linhas de fuga? Espera aí, de novo, repete que passou uma moto aqui. Então, o desejo sempre tensiona-se barra... tensiona-barra se dirige as linhas de fuga? Eu acho que eu vou aproveitar e fazer logo uma outra questão da Ana Paula Zanellato, que é a seguinte, essas pontes e esses canais em relação aos conceitos estariam relacionados aos contextos em que os processos se dão? A primeira sobre a linha de fuga, sim. Uma linha de fuga nunca existe previamente dada. Ela é criada, ela é desenhada, ela é traçada em meio a um contexto, justamente. então, não é que a gente se dirige para uma linha de fuga. O desejo é produção de linhas várias, inclusive de linhas de fuga. Como numa situação de absoluta coerção ou fechamento, achar uma saída. O Deus vai ter de dizer, bom, talvez nós somos como os animais, a nossa questão não é a liberdade, mas é achar uma saída. Só que achar, no nosso caso, é criar, é inventar uma saída que não existe de antemão desenhada em lugar nenhum. Então, tem essa espécie de dimensão criadora do desejo de inventar uma saída, uma linha de fuga a partir da qual uma vida pode cavalgar outros fluxos. e a segunda pergunta, você pode me relembrar só uma palavrinha para eu... A seguinte, Peter, era essas pontes e esses canais em relação aos conceitos estariam relacionados aos contextos em que os processos se dão? Sempre, claro. ao mesmo tempo, ou seja, diria o Sartre, estamos em situação, sempre, claro, estamos em contextos situados, etc. Porém, porém, nós não somos escravos deles, nesse sentido, acho que toda a ideia do Deleuze Guattari sobre o intempestivo ou o extemporâneo é como ao longo de uma história produzir desvios extemporâneos, por assim dizer, que desafiam as próprias leis da história ou as determinações do contexto. Então, essa potência de desvio, de deriva, de ruptura, é o que, por exemplo, se pode chamar de um acontecimento. o acontecimento. O acontecimento é da ordem de um desejo. Eu diria até para ampliar um pouco e encerrar aqui, eu sei que foi difícil pensar 2013, mas eu considero 2013 uma irrupção de desejo. Ou seja, a multidão toma as ruas sem liderança sem uma direção unívoca e buscam milhares de linhas de fuga, buscam, traçam, evocam, sugerem antes que isso tudo, essa energia toda fosse capturada pela Rede Globo, contra a Dilma, etc. Mas, então, como pensar o desejo, isso tudo que a gente falou é no âmbito também multitudinário. Ou seja, não é uma questão individual do sujeito, embora seja também, mas é individual, coletivo, é singular, é multitudinário. aí fica tudo muito mais interessante, a concepção do desejo atinge uma dimensão que faz dele algo imediatamente político. pronto, gente, eu vou ter que sair. Maravilha, Peter, acho que a gente pode encerrar. Sim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado pela escuta atenta, pelas perguntas lindas, eu desejo a vocês uma longuíssima caminhada e essa aposta nômade que vocês fazem, que vocês cheguem longe. Nós que agradecemos, Peter, pelo passeio esquizo, uma ótima noite para todos, todes, todas. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, professor, todos. Um abraço, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite.